Você trabalha feito burro de carga Puxando por sistema podre que é bancado com o seu suor Sexta-feira vai pra igreja comungar com a sua família A voz sagrada Jesus Cristo é o Senhor E deixa parte do salário e retribuição A dádiva divina da palavra do pastor É melhor garantir o lugar no céu Aqui nesse inferno tenta só sobreviver E o que salva é cervejinha no fim de semana Assistindo o jogo do seu time preferido na TV Segunda-feira o seu filho tá em casa Porque a escola onde estuda não tem nenhum professor E o professor está na rua apanhando da polícia Tá cobrando seu salário lá do governador Enquanto isso numa casa confortável Uma família abastada reunida assiste televisão E braguejando fala mal de quem tá na rua Enfrentando e dando a cara pra lutar contra a situação O fura-fila que entrou na sua frente Conseguiu ser atendido muito antes de você E aquele cara que foi reclamado O caso chamado de barraqueiro que não tinha o que fazer A sogra dele há semanas na espera Vai pensando que já era Não consegue um leito num hospital E na favela aquela guerra continua Traficante e a polícia no controle social Mas quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu formo um beck e é chamado de financiador Por um senhor que toma o uísque e bate na mulher E nego enche a cara no fim de semana Sai de carro, dirigindo, mata cinco Puxa o carro e sai de ré A gente gasta só seis meses de salário Dando tudo pro governo e não tem quase nada em troca E o governo vai tomando e gastando seu dinheiro Eles são um parafuso e você é pó Já foram mais quinhentos anos dessa história E não mudou tanto assim desde a colonização A diferença é que hoje o colonizador É aplaudido num programa de televisão A gente acha como se por um milagre Deus no auge da bondade fosse um dia interceder Enquanto esse dia não chega A gente vai aceitando e esperando alguma coisa acontecer Vai Quem é você? Aí rapaziada, tamo aqui gravando o nosso clipe Quem é você? Galera reunida aqui Pessoal ali, os atores ali de um lado Tem ali o jogador de futebol, o torcedor Pastor, professor Do outro lado tem a galera ali também Tá o traficante, tá a polícia Todo mundo junto E aí é isso aí Vamos lá, vamos seguindo aqui Mandando a mensagem Seguindo adiante O rock and roll, fica ligado Desenvoltura da galera E ainda mais agora que estão achando o ponto certo Sensacional, o dia muito legal Feliz demais Pô, a gente tá aqui gravando o novo clipe do Detonautas E tá uma vibe incrível, cara Parece que, sabe, quando o universo conspira para as coisas acontecerem Parece que é alguma coisa assim, sabe Tá todo mundo fazendo certinho E é muita gente É muito difícil trabalhar assim com muita gente E tá todo mundo numa vibe incrível E a coisa tá rolando de uma maneira impressionante Vai ficar um grande clipe Parabéns Bruno A gente surpreendeu aqui A gente surpreendeu com o tamanho da galera aqui Da estrutura maravilhosa A luz Enfim Uma surpresa Uma belíssima surpresa Valeu para todo mundo aí Brigadaço O que é bacana é que a gente está interagindo com a galera também Dando um estoque Porque a galera não sabe um pouco a letra A gente, ó, entra mais rápido Tá dando esse estoque Tá ajudando na produção também Isso é importante E curiosamente, assim Uma letra de protesto E a gente tá gravando esse clipe aqui em Brasília É fundamental isso Oito anos ali na estrada com a galera Vai ser a minha primeira participação Que só tinha feito até então ao vivo Tanto DVD Quem é você, Rafa? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você, classe Sociedade Selegante Shhh